E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo diferente, porque nessa semana de conferência geral nós não temos o estudo do Vem e Segue-me. Então, eu coloquei há um ou dois dias atrás lá na comunidade, na parte comunidade do meu canal do YouTube, um post sugerindo perguntas. Eu sempre recebo perguntas, nem sempre eu consigo responder essas perguntas. Então, eu coloquei lá em 20 suas perguntas, porque eu vou fazer um vídeo respondendo. Eu separei, então, todas as perguntas que eu recebi lá, deu um total de 17, tá certo? Muitos de vocês, ao verem esses vídeos, vão querer enviar perguntas. Podem enviar, gente, só que eu não vou conseguir responder todas. E mesmo que eu consiga responder, talvez eu não consiga responder de forma suficiente e de forma apropriada para que você sinta, ah, tá bom. Por isso, antes de começar esse vídeo, é importante eu dizer duas coisas. E vou dizê-las também para aqueles que estou respondendo, tá certo? A primeira coisa é que cada um de nós, individualmente, é responsável por buscar as respostas a respeito da história da igreja, da doutrina do evangelho e para a nossa própria vida. Não é um vídeo do YouTube, não é um professor do evangelho, não é nem mesmo uma autoridade geral, um apóstolo, que vai te dar todas as respostas que você precisa. Quando nós somos batizados na igreja, recebemos o dom do Espírito Santo, que aumenta essa luz e ainda nos dá a companhia constante desse Espírito para conduzir nossa vida e receber revelação. Cada um de nós tem acesso às obras padrão, muitos de nós podemos ler as escrituras, né? Elas estão próximas de nós, hoje qualquer um acessa na internet. Existem vários artigos a respeito da doutrina e da história da igreja na internet. É fácil achar a informação. O problema é que, às vezes, muitos de nós não estamos dispostos a pagar o preço para o conhecimento. Então, sai da sua zona de conforto, para de ser preguiçoso, para de depender de informações de outros, mesmo desse canal, e vai atrás da informação. Para todas as perguntas, eu coloquei links, vai estar aí na descrição. Deu, assim, 11 páginas escrevendo essas respostas, tá? Eu não sei se vai caber tudo na descrição do YouTube, eu não sei o limite aí de caracteres, de palavras que eu posso colocar, mas eu vou dar um jeito de colocar para você. Seja num link no Google Drive, seja colocar os comentários aí para cada pergunta, tá? Para vocês irem mais profundo nessas questões. E se tiver alguma pergunta que não é respondida e que você não achou de modo fácil, continua buscando até achar a resposta. O Senhor, Ele quer nos responder, especialmente aquelas perguntas que têm a ver com fé, que têm a ver com algum desafio espiritual. Então, convido vocês a fazerem isso. A segunda coisa que quero falar com vocês... Hello! Oi! A segunda coisa que quero tratar com vocês tem a ver com... Talvez nós não vamos compreender totalmente alguma questão ou alguma resposta que o Senhor tem para nos dar. E quero ilustrar isso com duas experiências pessoais que tive. E aí, depois dessas experiências, a gente vai entrar nas perguntas propriamente dito. Para facilitar a localização das perguntas e respostas, eu vou deixar aí na descrição o link do tempo onde tem a resposta. Aí você pode pular, tá bom? Para onde te interessar mais, caso você não queira ver o vídeo completo. Primeira experiência é quando eu tinha 11 para 12 anos. Eu era fascinado por dinossauros. Desde a infância, eu gostava muito de dinossauros. Gostava de desenhar. Eu já falei isso num artigo. Eu acho que já comentei em algum vídeo também com vocês. E eu estudava e pesquisava. E essa minha pesquisa acabou indo até a teoria da evolução de Darwin. A qual diz que os homens, os animais que nos cercam, todos evoluíram de um ancestral em comum. Inclusive os dinossauros. E eu estudar mais sobre essa teoria, eu comecei a ver a posição da igreja a respeito disso. Embora a igreja, ela não tenha uma posição oficial a respeito da teoria da evolução. Vários de seus líderes no passado se manifestaram a respeito da teoria de Darwin. E alguns desses posicionamentos eram bem enfáticos em afirmar que a evolução não combinava com o plano de salvação. Sendo assim, se a evolução fosse verdadeira, Adão e Eva não seriam verdadeiros. Se Adão e Eva fossem verdadeiros, a evolução era falsa. E aí ficou, imagina, naquele jovem adolescente esse conflito de ideias. Porque eu estava desenvolvendo um testemunho, eu sabia que o livro de Moran é verdadeiro. Eu tinha lido recentemente pela primeira vez. E era bem firme na igreja. Daqui a pouco ia começar o seminário, enfim. E aí quando eu estava nesse conflito, sabendo que as coisas da igreja eram verdadeiras. Mas também querendo ver aonde que sim. Que se a teoria da evolução é falsa, como Joseph Phil Smith e outros dizem. Como que eu vou colocar isso no plano de salvação? Como eu consigo juntar as duas coisas? E naquela época, ainda era permitido que a gente escrevesse para a primeira presidência. Depois de algum tempo, já não foi mais permitido. Quando a gente escreve para a primeira presidência, primeiro passa pelo exame da área. Os 70 da sua área. E aí se for relevante, pertinente, eles encaminham para as demais autoridades gerais. Para o Coro dos 12, para a primeira presidência. Mas eles acabam resolvendo a situação em nível local. Até porque hoje é mais fácil encontrar informações, etc. Bom, mas o fato é que eu cheguei a escrever para a primeira presidência. Achei o endereço deles. Não sei se foi deles, ou se foi do escritório. Mas enfim, chegou na primeira presidência. E o secretário da primeira presidência respondeu para mim depois de alguns meses. Eu escrevi várias páginas. Não sei se 10, 11 páginas. Eles responderam com uma página. Mas que página especial? Para mim era a resposta que eu estava esperando. Então, abri com muita ansiedade. E veio em português. O secretário da primeira presidência me disse que eles consideraram a questão. Eles leram. E foi solicitado que ele respondesse a mim. Fiquei muito grato por os irmãos terem respondido a esse jovem meio confuso. E aqueles pequenos parágrafos diziam o seguinte. O Senhor não revelou a conexão dos dinossauros com o plano de salvação. E eles colocaram algumas citações da primeira presidência falando da origem do homem. Que nós acreditamos em Adão e Eva. Então, eles não me deram a resposta. Até porque não existe uma revelação detalhando a respeito da evolução e da criação do mundo. Deus nos disse que criou o mundo. Mas não disse como fez isso. Recebendo aquela resposta, eu orei e continuei meu estudo das escrituras. E achei outras passagens, especialmente no livro de Doutrina e Convênios. Que uma hora eu posso compartilhar com vocês a esse respeito. E fiquei muito grato por o Senhor ter me respondido. Bem, eu não tive a resposta precisa da minha questão. O Senhor não me disse exatamente como que os dinossauros se conectavam com o plano de salvação. Mas, ele me deixou satisfeito. E eu soube que no devido tempo eu ia aprender a esse respeito. Então, se você tem alguma dúvida e ela não foi solucionada, fique tranquilo. No devido tempo, o Senhor vai te responder. Mas você pode ter agora a seguinte resposta. Deus pode te mostrar que Ele te ouve. E que Ele se importa com as suas perguntas, com as suas dúvidas. Mas, talvez, falte algum conhecimento para eliminar. Talvez, você não esteja preparado para essa resposta. Então, fique tranquilo. Porque Deus pode dar certeza que Ele está ouvindo no devido tempo a resposta completa virada. Uma segunda coisa que eu quero dizer para vocês é uma experiência que tive em minha missão. Era um almoço de um membro do bispado. Ele tinha dado o almoço para os missionários. Estávamos lá, aquela refeição deliciosa que os membros sempre preparam para os missionários. E o irmão, eu não sei como, talvez nós tenhamos perguntado como foi sua conversão. Ele começou a compartilhar a respeito de uma experiência que teve. Ele era um membro negro. E, ao ser batizado na igreja, ele ficou sabendo que, no passado, alguns membros negros, notadamente aqueles de origem africana, não podiam receber o sacerdócio. Eu já tinha lido e estudado a respeito disso e me sentia confortável para responder essa questão, embora eu não soubesse ainda hoje, não sei tudo a respeito. Mas, naquela ocasião, nós estávamos ouvindo ele. E ele disse que isso era um problema para ele lidar com essa questão. E aí, eu lembro que ele disse que recebeu a visita de uma autoridade geral negra, o irmão Elvésio Martins, que conversou com ele um pouco a respeito. Naquele momento, quando ele estava compartilhando a experiência dele, e eu não lembro muito bem os detalhes da nossa conversa, eu só lembro que ele compartilhou algo que era muito precioso. Eu só lembro que ele compartilhou algo que era muito precioso. E, nessa ocasião, um espírito muito bom veio para todos nós que estávamos lá. E ele se emocionou e nós sentimos o espírito. Ele não sabia também exatamente por que a restrição tinha acontecido e por que, em 1978, os negros puderam receber o sacerdócio. Ele não sabia todas as coisas, mas ele tinha um testemunho a respeito da Igreja do Evangelho e foi muito poderoso naquele momento. Então, irmãos, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de poligamia, sacerdócio, sobre a história da Igreja, sobre a doutrina do Velho Testamento, qualquer coisa que seja, vocês podem buscar o conforto do Espírito Santo. E sabendo que Deus vive, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que Ele restaurou o Evangelho nesses últimos dias, vocês vão conseguir enfrentar qualquer desafio, seja intelectual, seja emocional, não importa. Se o Senhor está à frente da obra e você souber isso, as outras coisas vão se encaixar com o tempo. Talvez você não saiba tudo agora, mas você sabe o suficiente. Dito essas coisas, eu vou agora enfrentar as questões que vocês me mandaram. Eu espero que as respostas ajudem vocês em sua própria busca e lembre-se do que eu falei, qualquer outra pergunta vocês podem enviar, eu vou procurar responder da melhor forma, mas é mais importante que vocês mergulhem em seu próprio estudo para achar a solução para os seus desafios, para as suas perguntas, para as suas dúvidas, tá bom? Vamos lá então. Bom pessoal, vamos lá então para as perguntas que foram feitas. A primeira é do Momesso Momesso. Ele perguntou quem era o servo da vinha que conversava com o dono, que é Jesus Cristo, em Jacó 5. Pode citar uma escritura? Muito obrigado. Bom, ele está se referindo ao estudo que nós tivemos do Vensegni, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, falando a respeito da alegoria das oliveiras. Então, eu juntei a citação do próprio Vensegni, que diz que os servos são aqueles que ajudam o Senhor no trabalho de coligação. É verdade que existe uma diferença entre os servos e aquele servo que conversa com o Senhor durante a maior parte da alegoria das oliveiras. Esse servo não é o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da vinha. Tá bom? E a gente não pode identificar esse servo como um profeta específico, porque você veja que esse servo estava presente em todas as visitas. O Senhor faz quatro visitas, depois tem a última visita que é a queima, né? Que não é mencionada na Oliveira, diz apenas que vai acontecer. Então, essas quatro visitas referem-se a períodos de tempo diferente. Então, a gente não tem como dizer que esse servo, ele é o mesmo. Ele é um símbolo de todos os profetas e servos de Deus que estavam ajudando o Senhor no trabalho da obra de Deus aqui na Terra. Tá bom? O Elder Jeffrey, é Roland, do Coro dos Doze Apóstolos, disse que a alegoria das oliveiras, recontada por Jacó, tem a finalidade de falar de Cristo. A história de como o Senhor da vinha e seus servos se esforçam para adubar, podar, purificar e fazer todo o necessário para que as árvores fossem produtivas, delineia a história da dispersão e coligação de Israel e é permeada do começo ao fim pelo significado mais profundo da expiação. Segunda pergunta. Bom, me ensinaram que os homens, quando ficam viúvos, podem se casar de novo. Eu não entendo muito essa parte. Por exemplo, se ele se casou a primeira vez, teve filho, se selou com sua família, ele pode se casar de novo e se puder. E no segundo casamento, ele ter filhos e selar, ele vai ficar com as duas famílias para a eternidade? É o Felipe Loran perguntando. O Felipe Loran não está falando de um casamento civil, do casamento aqui na Terra, né? Porque é conhecimento de que uma pessoa viúva, ela pode contrair novas núpcias, não tem problema nenhum, não vai ser bigamia, não vai ser poligamia, nada disso. Ele volta à condição de estar solteiro, ele se torna viúvo, sozinho, então ele pode casar. Mesma coisa a mulher. Ele está perguntando com relação ao selamento, porque como o casamento é feito para a eternidade, o selamento para a toda a eternidade, a dúvida dele, bem comum, é um homem casou com uma mulher. A mulher morreu, mas ele tinha casado no templo para a toda a eternidade, inclusive teve filhos. Como que acontece? Ele pode casar de novo? Pode, ele pode se casar e pode inclusive se selar para a toda a eternidade. E os filhos que nascerem nessa nova relação, vão estar selados a ele e a nova esposa. Como é que fica a questão da eternidade? Bom, a questão da eternidade a gente não sabe. Essa que é a verdade. E eu citei aqui, e vou colocar um trecho para vocês, do discurso do presidente Daniel H. Oaks, na última conferência geral, onde ele responde questões que têm tudo a ver com essa pergunta que foi feita para mim pelo Felipe. Tá bom? Então, olha só esse trecho. Eu recomendo que vocês assistam o discurso inteiro. Mas olha só o que o presidente Oaks responde. Há algum tempo, recebi uma carta que apresenta o assunto de meu discurso. A pessoa que a escreveu estava pensando na possibilidade de casar-se no templo com um homem cuja companheira eterna havia falecido. Ela seria a segunda esposa. Ela me perguntou se poderia ter sua própria casa na próxima vida ou teria de morar com seu marido e a primeira esposa dele. Diz simplesmente que ela deveria confiar no Senhor. Falarei de uma experiência contada por uma pessoa estimada. Ele permitiu que eu a compartilhasse. Depois da morte da amada esposa e a mãe de seus filhos, um pai casou-se novamente. Alguns filhos já crescidos eram contrários ao segundo casamento e procuraram o conselho de um parente que era um respeitado líder da igreja. Depois de ouvir as suas considerações que se concentravam nas condições e nos relacionamentos no mundo espiritual, ou nos reinos de glória que seguiriam o juízo final, esse líder disse, vocês estão preocupados com as coisas erradas. Vocês deveriam estar preocupados se vão conseguir chegar a esses lugares. Concentrem-se nisso. Se chegarem até lá, tudo será muito mais maravilhoso do que vocês imaginam. Para todas as perguntas sobre o mundo espiritual, sugiro duas respostas. Primeira, lembrem-se de que Deus ama seus filhos e certamente fará o que for melhor para cada um de nós. Segunda, lembrem-se desse conhecido ensinamento bíblico que me ajudou em inúmeras perguntas para as quais eu não tinha respostas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor é um ensinamento conhecido e verdadeiro em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Esse foi o ensinamento de Joseph Smith quando os primeiros santos sofreram graves perseguições e tiveram obstáculos aparentemente intransponíveis. Esse ainda é o melhor princípio que podemos aplicar quando nossos esforços para aprenderam nossas tentativas de encontrar consolo e enfrentarem com obstáculos os assuntos ainda não revelados ou não adotados como doutrina oficial da Igreja. Esse mesmo princípio se aplica a perguntas não respondidas sobre estrelamentos na próxima vida ou reajustes desejados devido a acontecimentos da vida ou a transgressões na mortalidade. Há tanta coisa que não sabemos que nossa única segurança é confiar no Senhor e em seu amor por seus filhos. O Felipe também fez outra pergunta ele diz ainda vai ser revelado mais coisas tipo outro testamento outro registro ele está querendo saber se vão ter novos conjuntos de escrituras que vão somar as nossas obras padrão e a resposta é sim Felipe vão ser revelados novas escrituras existem vários registros antigos que já vieram à luz desde a época de Joseph Smith até agora mas não fazem parte do nosso cânone eles são considerados livros apócrifos ou livros interessantes mas que não contêm uma doutrina essencial para nós. A coligação de escrituras vai acontecer sob a direção da primeira presidência então quando essas escrituras vierem por exemplo junto com as dez tribos perdidas vão vir novas escrituras o profeta vai reconhecê-la como escritura como doutrina e vai ser votado numa conferência da igreja e elas vão fazer parte tem uma escritura que explica exatamente isso que está em 2 Néfi 29 do 11 ao 14 lá o profeta cita que nos últimos dias o Senhor ele vai coligar essas escrituras e ele diz o seguinte ordena a todos os homens tanto do leste como do oeste tanto do norte como do sul e das ilhas do mar que escrevam as palavras que lhe digo pois pelos livros que forem escritos julgarei o mundo pois falarei aos judeus e eles escreverão é a Bíblia e também falarei aos nefitas e eles escreverão é o livro de Mormon e falarei também a outras tribos da casa de Israel que levei para longe e elas escreverão esse relato a gente ainda não tem e também falarei a todas as nações da terra e elas escreverão e acontecerá que os judeus terão as palavras dos nefitas os nefitas terão as palavras dos judeus os nefitas judeus terão as palavras das tribos perdidas de Israel e as tribos perdidas de Israel terão as palavras dos nefitas e dos judeus então essa coligação de escrituras nós ainda começou já com a restauração veio o livro de Mormon mas nós precisamos de mais escrituras e isso acontecerá o meu povo que é da casa de Israel será reunido nas terras de suas possessões é a coligação física de Israel e minha palavra também será reunida em uma então a coligação das escrituras vai acontecer e mostrarei os que combatem minha palavra e o meu povo que é da casa de Israel que eu sou Deus que fiz convênio com Abraão que me lembraria para sempre de sua semente outra pergunta Joseph Smith não teve nenhum filho além dos filhos de Emma quem está perguntando isso é a Sebastiana Martins Ferreira Gonçalves bom eu reuni aqui um artigo que você pode ler a respeito da família de Joseph e Emma tá bom e o trechinho que eu quero ler para vocês é assim a família de Joseph e Emma enfrentou oposição e grandes tragédias incluindo perseguição política e religiosa ser forçada a morar nas ruas a morte prematura de sete filhos e o martírio do próprio Joseph Smith então veja eles perderam sete filhos ainda assim Joseph teve filhos com Emma que sobreviveram tá certo e aí eu coloco a relação desses filhos para vocês poderem ler nesse artigo fala todos os filhos e conta um pouco a história deles uma outra informação é que embora Joseph Smith tenha contraído casamentos plurais como eu vou responder numa outra pergunta que tem na sequência testes genéticos tem descartado alegações de hereditariedade feitas por algumas pessoas ligadas à prática da poligamia de Joseph e aí tem uma série de referências de artigos e livros que vocês podem ler com relação a isso tá bom então Joseph não teve filhos em outros relacionamentos apenas teve com Emma vários desses filhos vieram a falecer mas alguns se não me engano são três sobreviveram um acabou se tornando líder da igreja reorganizada Joseph Smith III o irmão dele o acompanhou na liderança também o outro ele acabou ficando demente ele teve que passar vários anos da vida dele até a morte num hospício e vocês podem ler mais a respeito deles no artigo que eu vou relacionar outra pergunta quem exatamente foi o Melchizedek o Carlos Roberto Camargo está sempre acompanhando a gente legal Carlos ele enviou essa pergunta e eu separei três fontes para vocês lerem tem uma no manual do instituto tá lá na página 65 vocês podem ler na tradução Joseph Smith de Gênesis 14 do 25 ao 40 vocês veem muito a respeito sobre quem foi Milchizedek é muito interessante a gente ler para aprender mais sobre ele e no livro de Mormon Alma 13 quando ele está falando sobre o sacerdócio do versículo 14 ao 19 ele fala mais sobre Milchizedek também em resumo é importante vocês leiam tá bom mas em resumo Milchizedek ele foi rei de Salém ele era um sumo sacerdote tão importante tão perfeito foi em seu ministério que o nome do sacerdócio que era um nome cumprido né santo sacerdócio segundo a ordem do filho do homem para evitar a repetição demasiada do nome de Deus a igreja da antiguidade passou a chamar sacerdócio Milchizedek porque Milchizedek foi uma personificação do Senhor Jesus Cristo e ele agiu com muita retidão a gente sabe muito sobre o ministério de Milchizedek nessas fontes que falei para vocês a gente sabe que Abraão foi e prestou e aliás recebeu bens de Milchizedek deudismo de tudo que ele possuía mas a gente não sabe muito da origem de Milchizedek Paulo fala que ele é sem pai sem mãe na verdade está falando do sacerdócio e não do próprio Milchizedek Paulo conhecia muito sobre Milchizedek mas não escreveu tanto ou pelo menos suas palavras não chegaram tanto a nós e por isso algumas pessoas pensam inclusive a tradição judaica acredita que Sem filho de Noé é o mesmo personagem de Milchizedek Noé teve três filhos Jafé Sem e Cão Sem a Sem foi permitido que as bênçãos do evangelho permaneceriam sobre sua semente então a gente sabe muito sobre o nascimento de Sem mas não sabe muito sobre o ministério e morte dele mas a gente sabe sobre Milchizedek e como eles eram assim viveram na mesma época aparentemente eles são a mesma pessoa então Milchizedek seria Sem e aí faria todo o sentido de que o sacerdócio ele veio de Adão até Noé e de Noé passou para Sem que é Milchizedek e Milchizedek passou para Abraão que é considerado o pai dos fiéis e o Senhor renovou a sua aliança fez uma aliança com Abraão para que sua posteridade seria abençoada é muito interessante isso a gente pode explorar mais profundamente numa outra ocasião leia os artigos que eu relacionei pergunta 6 boa tarde amigo desculpa pela pergunta não precisa se desculpar a pergunta toda pergunta é bem vinda o que realmente aconteceu com o rei Coriantum fico intrigado obrigado jovem Lucas bom se vocês lerem lá em Omni 1.21 e também em Ether 13.20 a 21 vocês vão descobrir que ele foi o último sobrevivente junto com o Ether né Ether sobreviu mas ele sobreviveu para observar o que estava acontecendo e ele sobreviveu para ver a destruição total do povo dele depois de uma grande guerra que massacrou todo só ele sobreviveu e ele habitou por um período de nove luas salvo engano que dá mais ou menos se a gente considerar que isso é um calendário de mudança da fase da lua daria mais ou menos dois meses talvez dois meses e meio né que ele teria ficado com esse povo foi encontrado pelo povo de moleques molequitas ficou com eles um tempo e morreu veio a falecer e a existência dele foi preservada pelos molequitas embora eles tenham perdido o idioma quando Zaraela e o povo dele viram que Mosias tinha chegado com o povo Nefita eles relataram a história desse povo inclusive trouxeram uma grande pedra que continha esse relato pergunta número 7 é verdade que na época da poligamia Joseph casou com mulheres já casadas quem está perguntando é a Zuleide Brito Lobo eu também separei muitos artigos e referências aqui pra vocês e eu peço que vocês leiam a poligamia eu quero fazer eu já falei sobre isso em vídeo eu já falei em artigos mas eu vou fazer um vídeo bem completo a respeito da poligamia pra que a maior parte das dúvidas que chegam a esse respeito possam ser sanadas tá certo mas uma resposta simples a essa questão é a seguinte existe uma diferença entre casamento e selamento aqui no começo da igreja principalmente eles diferenciavam o casamento pra esta vida e o selamento pra eternidade como a doutrina do selamento ela não estava plenamente revelada naquela época como está hoje pra nós os santos entendiam que tinham que ser selados aos seus líderes da igreja então era um selamento horizontal e não vertical existia o selamento vertical de pai pra filho de filho pra pai mas essa doutrina foi mais esclarecida no quarto presidente da igreja o Fort Woodruff então naquela época era comum eles se selarem aos líderes da igreja então as mulheres que tinham seu casamento se selavam a Joseph Smith mas não quer dizer que casava com ele e ele tinha relação sexual nada disso tá certo então assim é difícil a gente encontrar muitos relatos sobre isso inclusive o filho de Joseph Smith Joseph Smith III que estava na igreja reorganizada não acreditava que o pai dele tinha ensinado e praticado o casamento plural mas isso de fato aconteceu e a gente vai poder conversar sobre isso nesse outro vídeo que eu estou planejando onde eu vou tratar mais profundamente mas eu deixei os artigos para que vocês possam ler tá bem esclarecido que Joseph casou com outras mulheres além de Emma mas muitos desses casamentos eles não eram para essa vida ele também teve casamentos para essa vida além de Emma que ele era casado mas a grande parte dos relacionamentos eram apenas para a pós-vida tá bom e aí vocês podem ler essas explicações aqui tive o cuidado de separar alguns trechos para que se você não tem tempo para ir tão profundo você possa localizar logo a parte que interessa outra pergunta Lucas há muitos anos atrás numa aula não lembro mais o tema o professor ensinou que o pai celestial sempre deixara os filhos com a mãe e que é o direito das mães eu gostaria saber mais sobre isso pois não entendi direito foi só uma aula do instituto disse a Sônia Taveira não existe ensinamento desse na igreja Sônia os filhos eles são de responsabilidade tanto do pai como da mãe e eles tem uma porção igual na criação dos filhos havendo uma separação havendo um divórcio aí o juiz a autoridade ela vai decidir quem tem maiores condições para cuidar do filho enquanto ele precisar desse cuidado a guarda ela pode ser compartilhada enfim existe dependendo do país institutos diferentes para que a criança ela não fique desamparada mas não existe doutrina dizendo que a mãe obrigatoriamente sempre tem que ficar no caso de uma separação tá bom? Pergunta 9 gostaria de entender sobre Amoz capítulo 8 seriam tempos de hoje obrigado bom Amoz ele tem quatro visões no finalzinho do livro dele três visões não desculpa são cinco visões as quatro primeiras visões começa com a frase o senhor Jeová se me fez ver ou frases parecidas e a outra é uma visão dele uma teofania que ele vê Deus nessas quatro primeiras nessas quatro visões antes dele ver Deus ele vê os julgamentos do senhor sobre a casa de Israel e a visão específica que você está perguntando que está em Amoz 8 ele vê um cesto de frutas de verão isso significa que as frutas estão maduras se você não comer logo elas vão estragar e o povo de Israel estava maduro para a destruição estava cheio de pecado então é isso que quer dizer uma visão a respeito daquela época embora quando a gente usa Amoz 8 no finalzinho acho que é para o 11 que fala que vai ter fome sobre a terra está falando da grande apostasia período de apostasia aconteceu em várias épocas do mundo inclusive depois da profecia de Amoz mas a grande apostasia veio depois do ministério de Jesus Cristo e seus apóstolos aí as pessoas iam correr de um lado ao outro e realmente não encontrar o alimento espiritual pergunta número 10 a batalha no final do milênio será uma batalha espiritual ou uma batalha real na carne? bom primeiro a Jéssica Silveira está perguntando nunca entendi muito bem como lutaremos contra Satanás se ele não tem um corpo bem primeiro tem que separar duas batalhas a batalha de Gog e Magog de Amargedon é antes do milênio e a batalha final que às vezes também é chamada de Gog e Magog é a batalha depois do milênio a última grande batalha antes de cada um ser designado para um reino de glória então em Joel 2 Apocalipse 9 Ezequiel 38 tem outras escrituras Daniel também eles falam sobre as batalhas antes do milênio mas se você vê em Doutrina e Convênios 29 do 22 a 23 Doutrina e Convênios 88 110 a 115 Apocalipse 16,4 em Doutrina e Convênios 20 do 7 a 10 vocês vão ver que está falando de batalha após o milênio quando Satanás vai ser solto vai reunir suas hostias e o povo de Deus vai lutar sobre a liderança de Miguel essa é a grande última batalha no final dos mil anos diz o manual princípios do evangelho Satanás será libertado por um curto período algumas pessoas se afastarão do Pai Celestial Satanás reunirá seus exércitos e Miguel que é Adão as hostias celestiais nessa grande batalha Satanás e seus seguidores serão expulsos para sempre a terra será transformada em um reino celestial bom eu não sei detalhes a respeito dessa batalha eu dei as referências para vocês e elas também não entram em detalhes o fato é que espírito é matéria segundo nossa doutrina então não significa porque ele é espírito que não pode tocar que não pode interagir tá certo a segunda coisa é que haverá a segunda coisa é que essa batalha se dá ainda no período mortal a terra não foi celestializada tá bom embora seja o final do milênio ainda é um tempo de provação aqui por isso que alguns vão se afastar da verdade vão se aliar a Satanás então mais dessa doutrina deve ser revelada no próprio milênio como que as coisas vão acontecer mas por fim é isso que a gente sabe que vai ter uma grande batalha entre o bem e o mal que Satanás vai perder pergunta 11 como é feito o casamento no tempo quem pode entrar com os noivos como os noivos ficam antes de entrarem na sala para fazer o selamento e muitas dúvidas disse a Luciana Lima bom Luciana eu achei um artigo que foi publicado numa revista da igreja falando sobre esses detalhes sobre o horário quem pode ser convidado como que acontece lá dentro e aí separei para que você possa ler tá na descrição mas é muito simples a cerimônia do templo é muito simples dura uns 20 30 minutos bem diferente daquelas glamurosas e pomposas cerimônias que tem no mundo é uma coisa simples mas muito linda todos se vestem de branco o homem e a mulher se ajoelham diante do selador que é o oficial designado para realizar a cerimônia e ele sela pelo poder do sacerdócio esse marido e mulher para toda a eternidade os filhos que nasceram daquele selamento já vão estar selados a seus pais é muito bonito tá bom agora quem pode entrar no templo é aquele que tem recomendação se a família não tem recomendação aí eles precisam tirar essa recomendação para poder assistir e se não puder assistir de jeito nenhum porque não são membros ou porque não estão dignos aí os noivos podem fazer uma recepção fora mas dentro do templo só entra quem tem recomendação pergunta 16 além do pagamento do dízimo o membro da igreja tem outras despesas para manter digno de entrar no templo o Ronan está perguntando bom, o dízimo não é uma despesa né porque quando você usa despesa essa palavra talvez você entenda como uma obrigação compulsória uma coisa assim ruim de estar pagando bom, entendi sua pergunta e eu deixei aí separado para poder estudar mais última pergunta com quanto tempo de casados podem fazer o selamento bom, assim que você casa o civil você já pode fazer o selamento não precisa esperar muito tempo deixar um artigo para que vocês leiam também obrigado por terem assistido e até a próxima